Ela é a miúda mais linda, que eu já vi na minha vida As curvas dela me fazem enloquecer logo na hora Quando ela me toca, ela me domina Ela me fascina com um simples beijo na boca Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela não faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Estou a gostar de fazer coisas que nunca fiz na minha vida Eu não me importo se ando a gostar à toa É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa Ela é tão bonita Ela ilumina a minha vida Sou Deus que sabe Mota bom, tão feliz Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela não faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Mota bom, tão feliz Linda Mota bom, tão feliz Ela não faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Mota bom, tão feliz Eu vou mais além Fazer coisas que nunca fiz por ninguém Nunca fiz por ninguém Nunca fiz por ninguém Nunca fiz por ninguém Obrigado. Obrigado.